Aqui nas Minas Gerais, agradecer a presença de vocês aqui, estou junto com a Leite, que é a nossa secretária de organização, com o Lúcio, nosso vice-presidente do PT, dois mineiros. E hoje é uma data importante para nós, porque a gente faz o lançamento oficial da pré-candidatura a presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente Lula. Essa semana nós já colocamos no ar a plataforma virtual de alicadação da campanha e a partir de hoje a gente já começa as atividades de pré-campanha por todo o Brasil. Vamos fazer lançamento para o presidente nos 27 estados da federação, nos 26 mais distrito federal, então voltaremos a Minas também para fazer junto com o lançamento dos nossos candidatos aqui em Minas. demonstrando a determinação do PT de ter Lula como seu candidato e o próximo presidente da República. Acreditamos que é dessa forma que nós vamos mostrar ao povo brasileiro exatamente aquilo que estamos pensando no Brasil nesse momento. É importante dizer que Lula não está com seus direitos políticos suspensos. A suspensão do direito político de uma pessoa só ocorre quando tiver trânsito em julgado de sentença condenatória, portanto o Supremo Tribunal Federal teria que se manifestar a respeito da candidatura de Lula. E a lei de ficha limpa não é impeditiva para que um candidato que esteja com uma sentença de segundo grau participe das eleições. prefeitos possam participar, inclusive se a justiça eleitoral não conceder o registro. E estou dizendo que isso não é por uma questão de convicção do PT, é por uma questão de prática da justiça eleitoral brasileira. No ano passado nós tivemos 145 prefeitos que foram eleitos e tomaram posse nessa situação. Nós estamos fazendo um levantamento individualizado por Estado de todos os casos da justiça eleitoral em que os candidatos tiveram problemas de registro. Nós nunca tivemos desde 2000 nenhum candidato do Brasil impedido de registrar sua candidatura. E desde a lei da ficha limpa milhares de candidatos concorreram mesmo estando numa situação semelhante que é o que está ao ex-presidente. Além disso, o Lula é o nosso candidato, vírgula inocente. Nós acreditamos. Tivemos um livro, inclusive, que desconstruiu a sentença de Sérgio Moro, que é basicamente também o acordo do TRF-4. Um livro com 122 juristas, entre ele e Celso Bandeira do Neto, Jorísca Vaz, enfim, pessoas reconhecidas no mundo jurídico. E recentemente tivemos um manifesto, acho que o Lula pode falar melhor sobre isso depois, porque ele é uma das pessoas que esteve à frente desse movimento, um manifesto de juristas internacionais, intelectuais, artistas, também se posicionando contra a prisão do presidente Lula e vendo problemas sérios na democracia brasileira. E, por último, Lula é o nosso candidato porque é o único com condições de tirar o país da crise e pacificar o Brasil. Não existe outra liderança política da estatura de Lula no país. Você pode ter quadros políticos, mas não existe uma liderança com a capacidade de interlocução popular que o Lula tem. O Brasil está passando por situação extremamente delicada, difícil, econômica, política e socialmente. Nós estamos à beira de uma convulsão social no Brasil. O povo brasileiro está sofrendo. As instituições estão sem respeitabilidade. As relações institucionais estão esgarciadas. Não há autoridade institucional no Brasil. Se Lula continuar preso, não há possibilidade de ter pacificação. Não só por conta da prisão dele, mas por conta do que ele representa em termos de buscar essa pacificação. Na época de Lula, queria convidar o nosso líder Paulo Pimenta também para vir aqui a mesa, precisamos arrumar uma cadeira para ele. Na época de Lula, o Brasil vivia a paz social. Vivia a paz social. Nós vivíamos com prosperidade, com uma economia acertada, com as pessoas sendo mais felizes. Não é o que acontece agora. Eu acho que vocês podem avaliar isso em razão, inclusive, desse movimento que nós tivemos, que foi a greve dos caminhoneiros. Nós não temos estabilidade no país. Isso é muito grave. E continuar com o líder, com o Lula preso, é querer julgar o país cada vez mais na instabilidade e numa saída que não seja uma saída de paz social. Por isso, a gente aposta na candidatura do Lula, aposta na campanha do Lula, e que ele vá ser presidente do Brasil no Brasil. Pode perguntar? Vamos lá. Só a gentileza, dá o nome e o nome do veículo, por favor. Ezequiel, da TV Record. Senadora, juridicamente, como é que vai se desenrolar a situação da candidatura do presidente Lula? Eu queria que só explicasse melhor, por favor. Bom, a gente tem até o dia 15 de agosto para registrar a candidatura do presidente. Nós vamos fazer. Não é impedido. Nenhum candidato foi impedido até hoje de se registrar. Mesmo os que estavam condenados em última instância. Não tem nenhum caso que foi impedido. A discussão sobre o impedimento de participação começa após o registro. Se alguém suscitar isso, o Ministério Público ou uma parte. E aí tem prazos para nós fazermos a defesa. E vamos fazer a defesa do presidente Lula. Se o Supremo Tribunal Federal avaliar que não pode, o que eu acho que seria uma brutalidade, uma agressão com o presidente, o TSE, porque ele, pelo que significa essa sentença injusta que ele tem, e nós estamos com, inclusive, recursos bem fundamentados nas instâncias superiores. Enquanto tem recurso fundamentado, teria que ser feita a candidatura. Nós podemos definir, inclusive, que ele faça a disputa sem o registro. Isso tem acontecido sistematicamente com diversas candidaturas. A gente tem que cuidar disso. Não é possível que o judiciário, para querer também, agora na justiça eleitoral, é prejudicar a imagem do país no quesito democracia e no quesito histórico de posturas. Porque é isso que eu estou dizendo. Desde 2010, é o que está acontecendo. Por entender que o PT entende, então, que há um risco. Se há um risco, existe um plano B? Não. Não existe um plano B. Não existe um plano B. O PT não trabalha com isso. O PT trabalha com a candidatura de Lula. Lá e depois dele, lá. A candidatura está sendo lançada, e até o dia 15 de agosto, mas, ao mesmo tempo, tem alguma ação que vai tentar a liberdade? Depende de uma da outra, que vai ser candidatura? Não. Não. É óbvio que nossa prioridade é tirar o Lula da cadeia, tirar o Lula da prisão. Nós não queremos ele preso lá na Polícia Federal. Queremos o Lula livre. Até pelo bem do país, disso que eu falei aqui. Mas, independente, se ele tiver, continuar preso, ele vai ser nosso candidato. Não há restrição para isso. Ele pode ser. Espera só um pouquinho, tem ele. Eu ouro. Depois. O partido do governo, o risco de isolamento político, essa campanha eleitoral, o que é essa situação? O que é o presidente Lula? Veja, primeiro dizer que Lula é resiliente em termos de apoio popular. Nós estamos com o Lula já há quase 60 dias lá em Curitiba e as pesquisas que têm saído não contam ainda que ele está em primeiro lugar. Ou seja, longe do segundo colocado, ele tem mais que a somatória de votos de todos os outros candidatos. Então, isso mostra que, do ponto de vista da opinião pública, Lula não está isolada. Lula tem apoio do povo. O partido está unido. Obviamente que nós estamos buscando também conversações com outras legendas. Já tínhamos tirado lá no nosso Congresso Nacional, depois em reunião do diretório, um espectro prioritário de alianças do PT, que são os partidos da centro-esquerda. PSB, PCdoB, PDT. E temos conversado com esses partidos. Temos tanto conversado que firmamos uma frente política. Hoje a gente tem uma frente política com sete partidos. Além desses que eu falei, também tem o PSOL, o PCB e o PCO. Tiramos um manifesto em defesa da democracia, da soberania, dos direitos populares. As nossas fundações estão conversando. Vamos fazer agora um movimento unificado para ter uma bancada progressista no Congresso Nacional. Não adianta só o CLG presidente ter um Congresso que não possa caminhar com uma pauta mais progressista. Ou seja, a gente tem uma articulação política com os partidos. É óbvio que essa articulação política pode levar uma articulação a uma frente eleitoral, que a gente tem buscado isso. Mas isso é um processo de construção, de convencimento, de alinhamento programático. E isso está acontecendo. O senador, tem ele e depois você. O senador Sérgio Bocho com o Globo. A ideia de fazer esse ato foi retirar uma reunião da senhora dos governadores em Brasília, duas ou três semanas atrás. E essa reunião dos governadores, o senador de lá, e afirmou a candidatura do Lula, e todos estariam empenhados em administratura do Lula. Agora, um dos governadores, o senhor Sérgio Santana, não virá aqui hoje. E ele foi justamente o governador que teve a declaração mais forte de defender uma candidatura do Ciro. Eu queria saber se essa não vítima do Câmara do Santana aqui hoje indica que há, pelo menos, uma parte, o partido, pelo menos, ele, essa... Prefere, que não há... A candidatura do Lula não está totalmente... Não é essa unanimidade. Eu não sei se você tem informação nova, mas a informação que eu tenho é a confirmação. Se eu não me engano, acho que o governador até já chegou. O senhor Sérgio Santana, 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 Os cinco governadores nossos estarão no ato. Estarão no ato. Então, inclusive, Camilo. A posição do Camilo em relação ao Ciro e ao Cid sempre foi conhecida. Ele tem uma boa relação lá. Tanto que nós temos, lá no Ceará, aliança com o PDT, o Cid vai ser candidato. Mas, desde o início, o Camilo deixou claro que apoiaria Lula. O que ele externou é que, se Lula não fosse candidato, ele ia trabalhar no PT para que o PT pudesse apoiar o Ciro. Acho que é legítimo por parte dele. Agora, é importante dizer que ele reafirmou a foi ao Muro, ele estará aqui, os nossos governadores. O partido, como um todo, está muito convencido da justiça da estratégia política e da necessidade que o país tem. Senador, o senhor tem, no estado de São Paulo, falando dessas articulações que o PT está trabalhando, o que dá articulação do PSD? E eu estou com isso comentando também a questão do Márcio Lacerda, que está indo ao pé nessa questão de que não tem negociação de que ele é o pré-candidato ao governo de Minas aqui no estado. Veja, é natural que os pré-candidatos reafirmem suas pré-candidaturas, porque se nem eles se defenderem, como é que vão convencer os outros a defenderem? Então, isso é natural. A gente também tem por parte do PT em alguns lugares candidaturas e que são viáveis, candidaturas importantes que são viáveis, que também se defendem, tem apoio partidário, mas que possivelmente a gente tenha que conversar para poder conformar uma aliança. Esse é o processo. As coisas acontecem assim. Nós temos uma decisão do PT de priorização de candidaturas. A primeira prioridade, prioridade número um, senador Lindbergh, nosso líder do Senado. A primeira prioridade, prioridade número um, é a eleição para a presidência da República. Ou seja, essa é a prioridade do PT. Diante dessa prioridade, as demais eleições, elas vão ser tratadas de forma a viabilizar a prioridade. É óbvio que, além do presidente Lula, a gente tem a prioridade da eleição de bancada, a dos governadores já eleitos, e nos estados onde tivermos competitividade, os governadores dessas candidaturas. mas todo o partido vai trabalhar para viabilizar a campanha do presidente Lula. O PSB é um dos partidos que está no nosso arco de alianças. E ele também é prioritário nessa composição de alianças. Então, a gente já conversou com os partidos, com os presidentes de partido em todos os estados. Hoje eu tive mais uma reunião com eles. Eles sabem disso. Amanhã nós vamos ter uma reunião na executiva. E vamos reafirmar essa posição. Então, se tivermos uma aliança nacional com o PSB, as alianças locais vão ser estabelecidas em razão da aliança nacional. Senadora Márcia, que falou do seu nome, boa tarde. Uma das perguntas. Na prática, como é que se dará a campanha do presidente Lula, se a justiça autorizar, se não tiver nenhum óbvio se por relação ao registro, e a afetivação da candidatura, o que se dará exatamente isso para o país? E, segundo, como é que a senhora viu essa nova pesquisa aí, telefone Y, se não me engano, pesquisa teto por telefone, em que aparece o candidato, o ex-prefeito Haddad, com 11% quando o nome dele é associado ao do Lula? Bom, primeiro a campanha. O Lula, como está com seus direitos políticos em exercício, ele tem direito a falar. Ele tem direito a se manifestar. Então, nós já temos pedido na Justiça, na vara de execuções penais, para que ele possa dar imprevista. tanto dos veículos que tem pedido diretamente, como de veículos que tem solicitado ao PT. E estamos solicitando também que ele possa fazer gravações, gravar vídeos, pronunciamentos, para se manifestar a nação. Independente disso, nós vamos fazer a campanha de Lula. Eu tenho dito uma coisa que eu acho que talvez possa ilustrar para vocês. É que Lula é tão presente na vida das pessoas, o governo do Lula é tão forte na vida das pessoas, que para nós nós não precisamos nem explicar muito em programa de governo. Eu costumo dizer assim, você diz, é Lula. As pessoas entendem, é autoexplicativo. Elas sabem que na época do Lula elas viviam melhor, elas tinham renda, elas tinham salário. Na época do Lula não parcelava combustível, não parcelava gás de cozinha, parcelava carro, parcelava eletro doméstico, parcelava casa. Na época do Lula as pessoas tinham salário decente, tinham emprego. Na época do Lula iam no mercado, viajavam. Então, assim, é muito autoexplicativo. É por isso que Lula tem essa resiliência, na questão eleitoral. É muito importante isso. Então, nós vamos fazer a campanha independente das falas do presidente. Ele também vai escrever, enfim. E, como ele disse, lá em São Bernardo, cada um de nós tem que ser Lula. Então, todas as lideranças que estão aqui hoje, que vieram para o lançamento da campanha do Lula, vão falar por ele também. E eles trabalham na sala de comandante? Olha, primeiro que assim, pesquisa por telefone, o pessoal geralmente critica muito, né? Acha que ela não é tão, como que eu posso dizer, confiável, né? Mas tem uma coisa que ficou bem demonstrada, né? O grande eleitor dessa eleição chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. A senhora, eu tenho uma dúvida. Para como vocês estão planejando o que eu quis achar? Então, nós não temos pressa com essa discussão, até porque nós queremos um vice de outros partidos. Então, nós estamos conversando com os partidos com possibilidade de fazer aliança e a questão da vice entre dentro dessas discussões. O senador, eu interesseiço mais ou menos nessa linha do Sérgio, desde o processo de impeachment, Lucas Catagreta da Band News, desde o processo de impeachment da presidente Dilma, o PT fala, comentado que não iria ser nosso processo, o PT é impeachment, o presidente Dilma tem entrado há dois anos no cargo. Na eventualidade de tudo o errado do PT, nesse sentido de o presidente Lula não conseguir registrar a candidatura e participar da campanha, em que momento o PT vai virar para algum candidato, seja desse espectro da centro-esquerda ou para dentro do PT e falar esse nome? E os senhores perguntarem para o presidente Lula quem que seria esse nome, que seria a pessoa que falaria vai ser X ou Z ou Z? Não, primeiro que essa discussão não está no momento agora. Mas quando vai acontecer? O Lula é nosso candidato. Nós temos que saber o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Por que eu vou me antecipar a uma situação como essa? E em qualquer circunstância, em qualquer momento de decisão, a palavra do Lula é que vai empresário. O senador é que em Minas, o arrancado do PMDB, toda votou praticamente a favor do impeachment da Dilma. E ela até então era aliada do governador Pimentel. Houve um movimento agora, mas uma parte do PT ainda defende a aliança com o PMDB. Queria saber como a senhora vê isso e se a Dilma já está lançada para o Senado, como a senhora vê essa questão, se isso cria também algum embaixo com o PMDB aqui em Minas. Veja, a presidenta Dilma transferindo o título para Minas, primeiro porque ela é mineira, e segundo que ela queria se colocar à disposição, ajudar aqui nas articulações políticas, o próprio governador Pimentel. Então ela não veio com o espírito de ser necessariamente candidata, ela veio com o espírito de colaborar. É óbvio que ela é importantíssima para nós, o nosso quadro político relevante, e está bem nas pesquisas aqui. Então acho que isso o PT com certeza vai considerar muito na hora de acertar a sua tática eleitoral. Isso é uma coisa. A questão do PMDB, uma parte do PMDB de Minas sempre teve uma postura diferenciada. Foi todo o PMDB que apoiou o golpe, muito pelo contrário. Entramos com dois processos agora cautelares, no Superior Tribunal de Justiça e no STF, solicitando que Lula seja solto em razão de uma série de questões ocorridas no processo que são ilegais, que têm problemas, enfim. Isso está para ser julgado. Nós não conseguimos entrar com isso antes porque o TRF-4 não liberava os recursos. A gente tem que fazer o recurso ao TRF-4 para que o TRF-4 pudesse subir. Então agora foi possível fazer. Eu espero que logo a gente tenha um posicionamento dos tribunais pré-sal. É o mesmo que era contra a Petrobras fazer a extração do pré-sal. Vocês lembram que a Petrobras fez um investimento grande, né? A gente tinha tecnologia, já vinha fazendo exploração de petróleo em águas profundas. Essa gente dizia que não era sustentável, porque era muito caro. Hoje o preço de extração do barril do pré-sal está quase equivalente ao que se extrai na Arábia Saudita, que o petróleo joga da areia. Então, ele dizia assim, como é que nós pegamos essa riqueza agora? Nós temos uma das maiores reservas de petróleo. Estamos fazendo os leilões sem, na realidade, ganhar o que nós tínhamos direito para o Brasil. Guardar isso, uma parte disso que o povo brasileiro. Queremos ainda, querem ainda deixar a legislação mais simples para fazer as concessões. Acabamos com a indústria nacional de óleo e gás. Acabamos com os empregos. Não estamos fazendo refino aqui. Quer dizer, está tudo ao contrário do que nós fizemos. Eu espero que sim, que tenha jeito. Vamos ter que resistir também lá no Congresso, enfim, para tentar reforter isso, porque é a maior riqueza que o Brasil tem. Ok, pessoal? A polícia. Obrigada.